Então, então galera, tenho que falar uma coisa. Eu perdi completamente a gravação da fase 17, 18 e 19. Já tinha perdido a da 17, agora perdi a da 18 e 19. E eu queria falar uma coisa aqui. Eu peguei o tiro de pedra, comprei esse especial, mas esse é o tema do vídeo de hoje. Esse, o T-Rex Jr. Sim, eu comprei ele. E vou voltar a gravar de Nobecha, todo sábado. Então se preparem, porque todo sábado, um novo vídeo de Nobecha. Bem, vamos lá. Eu não vou mostrar a fase 18, porque a fase 18 faz que você só usa os tiros. Você não usa, por exemplo, os dinosauros. Esse vídeo também, eu vou upar aqui o Velociraptor. Que eu não vou pular, vou deixar rolando, que ainda nesse vídeo eu vou mostrar o Velociraptor. E todas as vezes que não salvou, eu nem vou usar o tiro, tá? Só vou usar o tiro quando a gente chegar na fase 19 e terminar ela. Que ainda nesse vídeo o objetivo é terminar a fase 20. Mas vamos lá. O bicho, como eu disse, o foco desse vídeo é o T-Rex. Então, vamos segurar o suficiente para conseguir mandar o T-Rex. Depois de melhorar a macieira. E juntando aí. E como eu aumentei o tiro de pedra. Ele tá muito forte. Ele mata um bicho desse de uma vez. Além de recarregar muito rápido. Ou seja, tá muito bom. Já mandei o T-Rex. Acabo com esse. Um desses bichos que fica atacando T-Rex de longe. Então, é bom me livrar desse bicho. Ou melhor, eu mando o Rambo. Me livro dos bichos. E deixo só alguns para o T-Rex lutar. Se bem que ele não dá nem ali no T-Rex, então. Vamos tentar se livrar desse aqui? Eu não quero ver o T-Rex lutando contra ele agora. Pronto, agora vamos ver o T-Rex lutando. Meu Deus, meu Deus, T-Rex. Acho que o T-Rex não tá bem. Não me... Eu quase perdi o T-Rex. Ah, perdi o T-Rex. Ótimo, perdi o T-Rex. Manda outro. Manda um Rambo aí pra se livrar desses. Porque eles se encontram atrapalhando. A gente tá pedindo o T-Rex culpa deles. Manda só um WhatsApp, tá vendo? Ele tá desse jeito. Só pra lembrar pra vocês. Ele tá desse jeito. Então, essa fase... Ela parece o T-Rex Junior. E ela parece uma promoção pra você... Pegar o T-Rex Junior por 50% de desconto. Se vocês não lembram, o T-Rex Junior é 20. Aí nessa fase ele fica 10. Opa, já deu um Spail... Ah, vocês já viram ele como o Velocatron tá? Com a perninha ali de madeira. Depois o corpo dele inteiro vai ficar de pedra. E depois vai ficar de... Eu acho que é... Primeiro é planta. Depois madeira. E se não me engano é pedra depois. Acho que é pedra. Mas pedra infelizmente é o máximo, né? Então... Não tem como fazer mais nada depois de pedra. Que é uma pena. Imagina, eles colocam ferro. Seria muito útil que eles colocarem ferro. Não tem nenhum dinheiro pra upar nada. Nem essa bomba vulcânica. Que seria muito útil. E se eu passe a bomba vulcânica. Eu conseguiria... Acabar com aqueles lanceiros. Com um hit. Rápido, eu completou o treinamento. Vamos ver. Oito mil. Eu pedi oito mil pra upar. Ele vai ficar com quarenta e um de dano. E quatrocentos de vida. O que é muito bom. Ou talvez a gente focava em upar o ovo. Que ele aumentaria a vida. Se bem que esse ovo pra aumentar a vida seria útil só... Se realmente estivesse sofrendo... Com um ovo. Se a gente não estivesse conseguindo passar por causa... Que estavam destruindo ovo muito rápido. Vamos lá. Sem enrolação. Fase dezenove. A gente termina. Joga fase vinte. Esse vídeo eu só vou mostrar os três. O Rambo. O Velociraptor. E o T-Rex. Mas o Rambo só pra ajudar. O Velociraptor por causa do upgrade nele. E o T-Rex. Porque é realmente foco. Ele destrói. Boom. Seria muito útil colocar esses negócios. Pra ser muito mais forte. E o tempo de fazer isso. Acaba com a vida de vários. Será que a gente já lança? É. Vou juntar um pouco. Lancei. Espero juntar mais. Espera aí. Joga aqui de novo. Joga. Será que dá tempo do Rambo chegar? Deu. Pelo menos isso. Pelo menos é o tempo do Rambo chegar. É. Agora. O T-Rex vai ter que se lidar. Vai, T-Rex. E o T-Rex. Ele demora muito pra atacar. Se tá segurando. Será que tem alguma. Bola que cura o Jermossauro? Seria muito útil. Que aí eu curava o T-Rex. Ele não ficaria tão. Com tão pouca vida assim. Toda hora. Ele ia perder. Aí eu só curava ele. Não teria que esperar. Lá do início chegar. Nosso jogo travou. Achei que já tínhamos ganhado. Tinha gostado. Cadê? Olha como o T-Rex é forte. Ele aguenta. Ele segura. Outro desses bichos. Eu acho que ele segura muito. É o entorno. Um T-Rex. Junto com outro de dinossauros. Conseguiu ganhar a partida. Dá tempo da gente jogar a fase 20. Ainda nesse vídeo. Depois no próximo vídeo. O Velociraptor já vai topado. O T-Rex talvez. Vou deixar pra upar. Mostrando pra vocês. Que pelo visto. Não demora tempo. Aparece em cima ali. Eu gostei do meu dinheiro. Upando o cuspidor. Eu gostei do meu dinheiro. Upando o cuspidor. Sinto com meio velho. É o Jack Journal. Não demora tempo pra upar. Então dá pra mostrar. Em vídeo. Upando ele. E galera. Lembrando. Vão lá no meu Instagram. Vão lá no meu Instagram. Me sigam. E recomendem para outras pessoas. Agora o momento. Essa aqui dá 36. Mas são 3 de uma vez. Essa aqui dá 60. Pega vários. Essa aqui dá 70. Vou tirar a vulcânica. E colocar esse tiro espalhado. Muitas pequenas surpresas. Para muitos homens das cavernas malignos. Talvez se eu upar ela. Ela fique bem forte. Seja melhor. Realmente bem melhor do que a outra. Vamos lá. Última fase do vídeo. Usa nova. Legal. Embaixo da moita tinha. Logo esse homem da caverna. Tinha que ser esse. Podia não ser o mais fraco. O mais fraco. Acho que não vai dar tempo de ativar a tia. Ah não. Será que isso ativa? Ih. Isso ativa hein. Ótimo que isso ativa. Uma pedrinha normal. Ou só uma pedrinha normal. Já funciona. Será que não funcionava. Só uma pedrinha normal. Dá uma raiva. Que o bicho fica com pouquíssima vida. Ah. Acerta o de trás. Tem armadilha. De espinhos venenosos. Ali ó. Essa armadilha é meio ruim hein. Quase não acaba com eles. Perigo de desacabar com esses bichos. Não. Esse bicho vai. Esse bicho. Comeu a vida do meu T-Rex. Mas comeu nervoso. Nervoso. Ih. Pensa que ele não ia aguentar. Próximamente eu também vou ter que o pau rambo. Porque eu tô usando bastante ele. E ele salva o T-Rex. Vai salvar muito o T-Rex. E eu tenho que salvar o T-Rex também né. Tem que mandar outro T-Rex agora. Se é tiro espalhado. É muito bom. Deixa eu usar. Ele não acabou com meus vinhos rápido. Acabo usando esse rápido. Era só isso. Mas então galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Galera. Se inscrevam no meu canal. Deixem o like. Mande para outras pessoas. Que você conhece. Ou que elas. Ou que essas pessoas conheçam o de Nobeche. Escrevam. E se você assistiu até o final. Escrevam nos comentários. Uma frase. Uma frase que começa contínua. Ou. Uma frase que tenha. T-Rex. Ou uma frase que tenha Júnior. Mas me sigam lá no Instagram. Recomendem. Mande um vídeo para outras pessoas. E até mais galera. Fui. Estudem bastante.